Música Oi pessoas, aqui quem fala é a Christy e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo de Sin City Vamos aqui logar na Pandalandia E bom, fazia tempo que eu não logava na Orange porque eu não... Eu não estava animada para jogar Sin City bem Então né, vamos ver aqui como está a Pandalandia Eu aceitei agora todo mundo que tinha me adicionado na Orange E vamos aqui né, para o joguinho Carregando a cidade, vamos cidade, carregue filha Contamos com você Sim, é bom ter atratividade na cidade, mas anda Penelo, pezinha Acontece Bom, encaixando as unidades Ajustando a frequência de llamas Ai meu Deus do céu Eu não quero saber disso Pô joguinho Eu queria fazer uma intro antes de carregar a cidade, você me zoa desse jeito Ae Estamos em Pandalandia, uma cidade no seu início Moderna Agora a gente pega aqui a lista de amigos, nenhum amigo online e 28 amigos do Sin City Vamos ver aqui Vamos ver aqui Depois eu vou ver para convidar Queda de FPS Na Orange E eu não vi que a Orange resolveu dar uma atualizada Beleza Olha a primeira vez que eu reparei que chove no Sin City Aí terminou de instalar, não vai mais dessas travadinhas Bom, aqui é minha casa O que eu precisava fazer, gente? Tô perdida Fazer mais uma rua aqui Fazer uma Ah não, a principal era dessa, né? Não, não era dessa aqui, não Era dessa Vou dar uma aumentada aqui já Eu já fiz a área industrial? Não, eu não fiz a área industrial O bom que eu fiz é que ele tá meio que cortando Não é coisa na minha cabeça A área industrial vai ser Ah não, tá lá a área industrial O que eu tô falando? Então Que área residencial Vamos aumentar um pouquinho aqui então as residências Aqui 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 Ligue a rua Lá lá Deixa tudo Aí, agora a gente vai colocar mais gente morar Cadê aqui? Aqui, 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 aqui Ah, vou fazer assim um quadradinho Que depois fica legal quando a cidade começa a ficar grande Eu já vou colocar mais comércio, não se preocupem Aqui 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 Uhum Bonito, ó Olha lá Olha lá Quantas casinhas verdes e pessoinhas morando na minha linda cidade da panda Pandalandia Falando nisso O pet shop tinha que vir buscar a panda pra tomar banho Até agora nada Aí, agora que eu comecei a gravar Aposto que o pet shop vai chegar Porque É assim que as coisas funcionam Ai Eu esqueci que eu tinha que trocar essa prefeitura de um lugar Mas eu não sei se eu posso fazer isso Depois digam se eu posso trocar a câmara municipal de um lugar Eu não vou mexer nela por enquanto Mas se eu puder me digam como Porque eu vou ter que deixá-la no lugar com mais espaço pras expansões E E daí vocês me dizem se dá pra trocar ela de lugar Tá, então aqui ela tá isolada por enquanto Que é uma questão de eu não sei se pode Então vocês Digam pra mim E meu cachorro sempre tem a mania legal de latir nos vídeos, né Sempre Deixa eu ver aqui Ela dorme o tempo inteiro Quando eu começo a gravar ela late Bom Saí aqui Eu não sei nem o que eu fiz já Temos Temos Aham Bonito Governo Hum A gente não tem lugar pra pôr lixo Eu vou pôr aqui no cantinho Quanto que é? 9 mil Vamos dar uma acelerada aqui no tempo pra juntar esses 9 mil E Pega aqui uma rua Pra aumentar aqui um pouquinho Nossa, eu fiz certinho Ó Apesar que aqui é uma Beira de rio, né Não tem muito o que fazer Tá E a mansão Max Quanto que é depois pra eu ver? Ah, o hospital Muito importante também o hospital Porque o povo gosta de botar fogo nas casas também Então nossos principais objetivos é Coleta de lixo O corpo de bombeiros E o posto de saúde Porque senão a galera começa a ficar brava comigo Aí depois busão, né Busão pra galera Que a galera adora ponto de ônibus Eu nunca vi uma cidade onde as pessoas gostam tanto de ponto de ônibus Eu quando vou na rua eu não grito pro ponto de ônibus Tem um ponto de ônibus Aqui eles fazem isso Vamos dar uma olhada na cidade de perto Vamos ver aqui se estão sendo construídas as coisas Devagar e sempre Olha lá Aqui a família do Tobias A família do João Do Zé Do Carlos Da Maria Da Aninha Tá muito bem cidade Tá muito bem Vai, acelera mais Quero mais dinheiro Vamos, vamos Tá, eu tô ganhando 3.100 por hora E agora a gente tem que dar umas rolês sim pela cidade Enquanto faz mais dinheiro Como que eu convido a pessoa pra Eu não sei convidar amigos para morarem aqui Ah, não é aqui Não sei, eu não lembro Tá, bora aqui Quanto que eu tenho? 12.000 já dá pra O que que tá faltando? O comércio não está recebendo remessas suficientes Cri áreas industriais Tá, 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 tá Mais indústria Isso dá pra fazendo já E eu já tenho também o 9.000 pro lixo Cadê? Como... Tá, primeiro vamos colocar isso aqui Pra caber aqui? Coleta de lixo Depósito de lixo, vai Isso Aí a gente pode pôr mais umas ruas aqui Pra fazer mais área de indústria Ai, cadê os amarelinhos? Aqui Isso O vento tá pra lá, tá bacana Mas pega Aqui Olha um barquito Olha que legal Nunca tinha reparado na água E pôr aqui pra esse lado aqui também Acho que agora o povo não vai reclamar muito Ó, dá pra pôr agora o... A unidade de saúde Cadê? Negócio de pôr meio que essas coisas tudo perto aqui, ó Vai ser nessa parte aqui da rua O que que tá acontecendo aqui? Pronto, agora nós temos um postinho de saúde Isso aqui ele está recrutando trabalhadores, ó Aqui a indústria Vai ficar nessa parte aqui sempre Então vamos dar uma olhada aqui na... Nas coisas da cidade Populacional Felicidade Até que a galera tá bem feliz Aqui que vai dar uma poluída só Ó Na área industrial Tem bastante água na cidade, isso é bom Ninguém botou fogo nas casas ainda Por isso que eu preciso construir também o... Os bombeiros Eu não vou aprimorar ainda Porque eu quero saber se dá pra mudar de lugar Então me digam se eu posso mudar ou não A prefeitura de lugar É... Quanto que é o bombeiro? 20 mil também Já já consigo os bombeiros Por que você não está feliz? Sempre tem que ter o Zé infeliz Sempre Não sei por qual Ah, já dá pra pôr os bombeiros Aqui Isso Pronto, agora a gente já tem os bombeiros Depois vai faltar acho que a polícia E já temos tudo que uma cidade Básica precisa Bombeiro, médico, polícia Coleta de lixo Esgoto Olha que bonitinha Tá bem mais organizado que a cidade de pipoca Certeza Será que tem como Mudar de lugar Isso aqui? Primorar Prefechar E não precisa fechar o jogo Tá Mas é essa Basicamente a minha maior curiosidade Bom, vamos dar mais uma Ah, eu tenho que fazer um Colocar uns parques Vamos pôr uns parques Onde que eu Esqueci como eu vejo Onde que tá a parte rica da minha cidade Onde vai ser a parte A parte mais nobre É Populacional Felicidade Densidade Tende a expandir Então é pra cá Eu acho que é assim Uhum Então Eu vou deixar meio que aqui Pra ficar mais área Nobre Deixa eu pegar aqui Um parquinho Uma Praça E um Uma quadra Ah, quadra Ah, vai pra cá também Pronto Só pra ter alguma coisinha O que que tá dizendo aqui Beijamos Aqueça Já temos o primeiro incêndio Eu falei que o povo curte muito botar fogo No frango e companhia Poxa Deu Vai fechar Ah não Ele não precisou fechar E aqui Vamos ver O que que você está dizendo Como prefeito Você ainda não está sendo Tá Eu sei que eu posso melhorar Acabamos de Só que eu abandonei a cidade Tipo um mês Fásico Isso aqui Estou contente Construíram uma clínica É clínica Muito bom O povo fica feliz A coleta de lixo Tá indo bem Beleza Bom Deixa eu ver aqui Prefeito Que um louco tá Ah, o doutor vovô Ah sim Eu depois tenho que colocar A mansão Max Que é na parte A gente não tem nem a polícia Ainda não vou pôr o Max Ainda vou pôr a polícia Antes Pronto Agora a gente já tem polícia também Eu sei que precisa de ônibus Mas o ônibus vai ser O próximo projeto ainda Bom Eu achei que para esse episódio Está bom No próximo Eu vou ver Eu expando as ruas Para colocar o ônibus E se A gente já Já começa a colocar o Max Para evitar o tiranossauro Na minha cidade Porque eu tenho um dom De atrair O que que está dizendo aqui Está pedindo mais coisas Cinco mortos por dia Bom Enfim Eu vou ver se eu convido Aqui a galera da Orange Para construir nessa região E vocês Olha Eu não vou conseguir mostrar Mas depois Eu vou ver se tem mais Algum outro jogo da Orange Que eu posso trazer para vocês Eu tenho The Sims 3 Só que eu nunca joguei The Sims 3 Para ser sincera Para você Com vocês Então Eu não sei se eu poderia fazer Uma série de algo Que eu realmente nunca joguei Então gente É isso Um beijinho E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.